Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje vou mostrar para vocês o melhor bolo de cenoura que eu já provei na vida. É simplesmente maravilhoso. E o primeiro passo que a gente vai fazer são três passos. Um, dois, três. O primeiro passo é pegar 150 gramas de açúcar, colocar em uma forma de pudim e levar ao fogo até formar um caramelo. E olha só, nosso caramelo está pronto. É só o açúcar, não vai água nesse caramelo. Com a ajuda de uma espátula, eu passo tudo ao redor da nossa assadeira, aqui da nossa forma. Já esfriou, já tá pegando, ó. Tá bem durinho. Vamos para o próximo passo. E agora vamos para a segunda parte. Tenho aqui um leite condensado, 300 ml de leite e três ovos. Vou colocar tudo no liquidificador e bater por dois minutinhos. É rapidinho, pessoal. É só misturar bem e já vai estar pronto esse nosso segundo processo, que é a parte do pudim. E agora vamos colocar a nossa mistura aqui, ó, sobre o caramelo. Cuidam na hora de fazer o caramelo, para ele não ficar muito escuro, para não amargar. É o tempo de desmanchar bem o açúcar e tá pronto. E agora vamos fazer a parte do bolo. Tenho dois ovos, 100 ml de óleo vegetal de sua preferência, 120 gramas de açúcar, 140 gramas de cenoura crua, só descascada, a farinha depois eu passo o peso certo e 8 gramas de fermento químico instantâneo. É só isso e nada mais. No mesmo liquidificador, vou colocar a cenoura, os dois ovos, o óleo e o açúcar. E vou liquidificar até que a cenoura vire um creme. Tem que liquidificar até desmanchar bem os pedacinhos de cenoura. E aqui está batido. Então, vamos colocar aqui num bolo, tirar toda essa parte batida aqui, esse creme, e vamos colocando a farinha até dar ponto na nossa massa. É rapidinho, pessoal. Meu forno já está ligado a 180 graus para levar o nosso bolo para assar. E olha só, a nossa massinha está pronta. Nosso bolo está com a massa pronta. 120 gramas de farinha de trigo, e agora vou colocar o fermento em pó. Misturo bem, e aí vamos colocar na forma. Massa pronta, e agora é só colocar aqui, ó. Vamos colocando e vamos espalhando, que essa massa, como ela é mais pesada, ela vai descer. E a massa do pudim vai ficar em cima. Tentam colocar que fique mais ou menos parelho, e aí vamos levar para assar. Vamos cobrir com um papel alumínio. Tenho aqui uma outra assadeira com água quente, e algumas gotinhas de vinagre. O vinagre é para não manchar o seu alumínio. Então, não tem mistério nenhum. Só colocar aqui, e levar para o forno. O meu forno é um forno elétrico, e eu vou ligar só a parte de baixo. Em torno de 50 minutos, a uma hora, para ficar pronto. Os primeiros 30 minutos com o laminado, depois eu retiro o laminado. 50 minutos de forno, 40 com o papel laminado, e 10, 100, aí eu liguei o dourador nos últimos 10 minutos. Deixam esfriar, e aí a gente desenforma ele. Vamos ver como é que ficou. E olha só que lindo, pessoal. Simples de fazer, muito bonito, e o melhor de tudo, delicioso. Olha só, vou cortar um pedaço para oferecer para você que nos acompanha, você que é nosso seguidor, esse pedaço é para você. Pudim com bolo de cenoura, sem igual. E o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanham, que compartilham nossas receitas, que deixam seu like, que curtem, que reproduzem e deixam o seu feedback, que deu certo. Muito obrigado de coração, e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E como eu falei, esse pedaço é representando todo o carinho que eu tenho pelos meus seguidores. Até a próxima receita.